Giovanni, aqui da praia, eu estou hoje aqui na Praia da Armação. Aqui atrás de mim, lá naquele cantinho, ficam algumas praias como a Praia do Trapiche, Praia do Cascalho, Praia Armação do Itapocorói. E aqui do outro lado, atrás de mim, aqui, a gente tem a Praia do Quilombo, Praia da Saudade, Bacê da Vovó. Aqui onde eu estou, nesse ponto, a gente está mais ou menos no meio na Praia da Armação, aqui na Penha, região com bastante árvores aqui na frente da praia. E, na verdade, o que eu quero mostrar nesse vídeo pra você é um apartamento nesse prédio aqui, esse muro aqui todo em vidro, em vidro assado. É um apartamento cobertura duplex. É apenas um dos diferenciais desse apartamento cobertura que fica nesse residencial aqui, bem de frente, para a Praia da Armação. Vou mostrar todos os detalhes pra você. Eu estou indo agora lá no condomínio, mostrar um pouco do condomínio também, a localização desse prédio. E, depois, a cobertura. Vou mostrar ótimos diferenciais dessa cobertura. Tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo conhecer a cobertura. Eu vou virar a minha tela aqui pra gente mostrar o entorno do empreendimento também. Bom, essa é a parte da praia aqui, onde fica o residencial, o prédio. Bem de frente para o mar. Aqui a gente, então, vê esse muro de vidro, bem grande, espelhado. Você não consegue enxergar lá dentro o que está acontecendo lá dentro no jardim. Esse jardim é o jardim, né? Do área de lazer, que é uma área de lazer ali bem no meio do jardim, do residencial. A gente vai subir aqui nessa avenida, nessa rua. Essa rua aqui, ela faz esquina com a avenida lá em cima, que é a Avenida Itapocorói. Uma das principais avenidas aqui da Praia da Armação, em Penha. Avenida Itapocorói. Aqui ainda é Avenida Itapocorói. Mais pra frente, aqui um pouquinho, ela já muda de nome. Aí ela fica a Avenida Antônio Joaquim Tavares. Então esse é o residencial. Um residencial com apenas 12 apartamentos. São 10 apartamentos tipo e duas coberturas. Aqui a gente tem a entrada de veículos. Ali embaixo a praia, de onde a gente veio agora. Então eu vou até ali na avenida para mostrar um pouquinho mais da localização. Então aqui, agora eu cheguei na avenida Itapocorói, como eu falei. Mais adiante, ali um pouquinho, ela já muda de nome. Aí ela vai para Antônio Joaquim Tavares. Uma das principais avenidas aqui da cidade, aqui da Praia da Armação, em Penha. Aqui a gente tem comércios, né? Tem um sushi bar ali. Aqui um restaurante, uma chonete. Mais pra frente ali a gente tem mais restaurante. Tem um restaurante bem conhecido na região ali. E aqui é o residencial. Residencial Sennheis. Vou atravessar a rua aqui. Mostrar ele inteiro de longe. Olha só. Durante o vídeo também vai ter... Terão bastante imagens aéreas do empreendimento. Para você conhecer direitinho esse prédio. E quem sabe, ter o seu apartamento cobertura aqui. Aqui o residencial. Então são seis apartamentos para o lado de cá, exatamente de frente para a avenida. E mais seis apartamentos que ficam exatamente de frente lá para o mar. Certo? Aqui a gente tem a entrada de pedestres. A entrada de banhistas não é aqui. A entrada de banhistas é mais lá embaixo. Na verdade eu vou entrar agora no condomínio e vou mostrar para você como a entrada. Como é lá dentro do condomínio, o jardim. Uma área gourmet que a gente tem ali também. E daí nesse jardim a gente tem o lava-pés. Para quando você vier da praia. Você ter aquele lugar para tirar areia do corpo. E aí depois subir para o seu apartamento. A gente vai entrar aqui pelo portão. O acesso de veículos ao empreendimento. Esse portão é com sensor. Depois que você passa, aí ele dá um tempinho e ele vai fechar o portão. E ali são as vagas internas. E aqui onde está esse carro são mais algumas vagas externas. Todos os apartamentos do condomínio desse prédio tem duas vagas de garagem. Inclusive a cobertura, duas vagas bem selecionadas. Duas vagas muito boas. Aqui então fica uma área gourmet. Eles acabaram de limpar aqui, então a gente não vai abrir. Mas é com uma churrasqueira bem legal. Bastante mesa com cadeiras. É uma área gourmet para você fazer um churrasco. E olha só como seria esse churrasco aqui nessa área gourmet. De frente para o jardim do condomínio. Todo esse gramado aqui faz parte do condomínio. E aqui você desce do seu apartamento de cobertura. Olha só quem enxergou o sol. Amanheceu aqui bem nublado hoje. Mas o sol está lá. Agora ele apareceu. Saiu de trás das nuvens. Olha só que espaço lindo. Bem legal para a família curtir essas palmeiras aqui bem no meio do jardim. E aqui daí mais um espaço com essa chopana de palha. Com algumas poltronas almofadas. Uma paradora aqui. Uma mesinha de centro. Olha que legal. Aqui você consegue ficar bem tranquilo para fazer uma leitura. De repente tomar aquela cervejinha. Aquela caipirinha. E olhando para o mar. Aquela árvore onde eu estava antes. Fica ali para o lado de fora. E aqui nesse cantinho. Aqui nessa porta você tem acesso para o mar. Eu estou sem a chave desse acesso aqui. Mas eu vou mostrar para você aqui por cima. Olha só. Saindo dessa porta você já coloca o seu pezinho lá na areia da praia. Então essa é a grande vantagem desse condomínio. É o único condomínio pé na areia. Realmente pé na areia. Você sai lá do apartamento. Você vai descer pelas garagens ali. Vai passar por esse caminho aqui. E colocar o seu pezinho na areia. Vamos lá conhecer a cobertura comigo agora? Ah, eu ia esquecendo de falar. Quando você sai da praia. Você pega umas cadeiras de praia e tal. Aqui tem o lava-pés. Está vendo? O mangueirinho ali. O chuveirinho. E aqui um banheiro. Banheiro para o socorro. Se precisar sair da praia. Usar um banheiro está aqui. No seu condomínio. E agora a gente sobe. Vou lá mostrar a cobertura para vocês. Bora comigo lá que eu vou deixar algumas imagens aéreas agora. Aqui do Residencial Sunrise. Para você conhecer melhor o entorno desse empreendimento. Aqui do Residencial Sunrise. 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 Bom, voltando aqui, eu vou entrar agora nas vagas cobertas, então todos os apartamentos têm uma vaga externa, que é uma aqui fora, descoberta, e a outra vaga interna, aqui embaixo da torre. Porém, a cobertura, essa cobertura que eu vou mostrar para vocês, aqui no vídeo, essa cobertura possui duas vagas de garagem, que são exatamente essas aqui, está escuro aqui. Acendeu, são essas duas vagas de garagem aqui, duas ótimas vagas de garagem, aqui logo embaixo da torre do residencial Sunrise. Vamos lá, subir então na cobertura, apertar a cobertura, fecha a porta e vamos lá. Esse condomínio, ele tem aproximadamente de 6 a 7 anos, depois da entrega, todos os moradores maravilhosos, eu tive o prazer de vender vários apartamentos aqui, nesse residencial, para pessoas maravilhosas, pessoas fantásticas, famílias que realmente aproveitam a praia aqui, e quem sabe você possa adquirir essa cobertura que eu estou mostrando agora, e também fazer parte dessa família nesse residencial. Vamos lá, chegamos na cobertura. Então eu vou aqui, acima a luz. Apartamento 602 e a cobertura. Vamos abrir o apartamento. Olha só, chegamos na cobertura. Então aqui nessa cobertura entrando, a gente tem essa sala maravilhosa, essa sala bem bonita. Aqui a gente tem uma mesa de jantar. Aqui um espelho bem legal. Nessa porta aqui, já já eu volto na porta, que é a porta que leva lá para o segundo pavimento. Aqui tem uma TV bem legal que fica... Agora ela está de frente aqui para a sala de jantar. Opa, ali tem um lavabo, já vou mostrar esse lavabo, a porta por onde a gente entrou. E aqui um lavabo. Vou mostrar o lavabo também, olha só que legal, bonito. Bem bacana o lavabo. Então esse apartamento, a configuração dele são três suítes, mais o lavabo. Então aqui eu estava falando da TV, essa TV está virada para a sala de estar, de jantar, perdão. Mas eu posso virar essa TV para o outro lado. Ou colocar duas TVs, né? Posso colocar mais uma TV aqui. E agora ela está virada para a sala de TV, né? Uma sala de descanso. Está aqui nessa poltrona. Bem legal. E aqui, adivinha para onde a gente tem vista? Olha lá. Vista para o mar. Aqui a sacada que eu já vou mostrar também. Então vamos voltar aqui para o apartamento. Vou mostrar para cá. Primeiro, a gente tem um espelho grande, uma prateleira. Prateleira com um armarinho. Todo climatizado o apartamento, tá? Todos os ambientes com ar-condicionado. Entrando na cozinha, olha só, completinho. Forno, micro-ondas, geladeira com freezer. Bancada lindona. Olha só que legal. Forno, o fogão, perdão. E olha só, aqui da cozinha, olha só. Fazendo aquele almoço com vista para o mar. Todos os ambientes desse apartamento, dessa cobertura, tem vista mar. Aqui, a área de serviço, que é bem grande. Olha só como é grande essa área de serviço. Aquecedor de passagem. Uma bancada bem grande. Da área de serviço, a gente também tem vista para o mar. Olha que lindo que ficou o dia hoje. Agora são em torno de umas 11 horas que eu estou gravando esse vídeo. Aqui tem um detalhe bem legal, que aqui ficam as máquinas de ar-condicionado. Não sei se eu vou conseguir mostrar, olha só. Existem outros apartamentos aqui nesse empreendimento, que foram abertos aqui. A pessoa fez uma porta aqui no lugar dessa janela. E aqui você consegue colocar uma poltrona, ali na frente tem um espaço, olha. De repente uma poltrona, um varalzinho de roupa. Você consegue usar ainda essa sacada aqui com essa vista maravilhosa. Aqui se você precisar e achar necessário, você pode fechar com um reiki. Aqui é a Praia da Armação. A Avenida Eugênio Krause aqui embaixo. E olha só esse marzão lindo, o céu como está bonito hoje. Vamos lá, vamos voltar para o apartamento. Cozinha de novo, completinha. Prontinha para você usar. Bastante armários aqui na cozinha. Vamos então conhecer as suítes. Bora para as suítes. Aqui tem essa porta, que é bem legal, bem bacana de salientar. Que você pode separar, fica bem separado as três suítes de toda a sua área do apartamento. Então, bateu aquela soneca, aquele soninho. Vamos então agora descansar. Vamos lá para a primeira suíte. Banheiro completinho. Esse aqui é o banheiro azul. Com as pastilhas ali no canto, no chuveiro, pastilhas azuis. E aqui a primeira suíte. Duas camas de solteira. Mas tranquilamente você pode inverter isso aqui e colocar uma cama de casal. Então aqui tem uns detalhes, uma decoração ali. Ar-condicionado. Porque no verão todo mundo precisa de um ar-condicionado. Aqui uns nichos. E aqui, mais uma vez, olha só a vista do mar dessa suíte. Vamos lá para a outra suíte. Mais uma suíte, então. Essa, então, com a cama de casal. O nicho ali, ela está sem TV aqui, né? Você vai ter que colocar a sua TV. E adivinha para onde essa suíte tem vista? Para o mar. Mais uma vez vista para o mar. Vem de Eugênio Krauss, mais uma vez. Esse aqui é o empreendimento Velute. Essas duas torres aqui. E lá na frente você tem o Nautilus Home Club. Dois empreendimentos de apartamentos também. Aqui na Praia da Armação. Mostrar o banheiro dessa suíte. E esses, então, são as pastilhas verdes na área molhada ali no chuveiro. O banheiro aqui é um armário bem grandão, olha só. Armário com bastante espaço para você guardar suas coisas, roupas. Enfim, vamos lá. Terceira suíte, que é esta. Aqui um nicho. Aqui o banheiro, então, com as pastilhas verdes. Mais um banheiro. Prontinho. E esse quarto também, então, com duas camas de solteiro. Aqui também você pode inverter, colocar duas... Perdão, uma cama de casal. E essa suíte, então, aqui você pega um restinho de vista mar. Avenida Eugênio Krause, onde eu estive antes. Ali. Ah, uma coisa legal de falar, que eu não falei. O condomínio ali embaixo, ela tem a lixeira e também tem uma estação de tratamento de efluentes. Uma etica, estação de tratamento de efluentes. Todo esgoto do prédio, produzido aqui no prédio, ele é tratado ali embaixo naquela estação de tratamento. Bem bacana, essa estação de tratamento do Residencial Sennheiser. Vamos voltar lá para o apartamento, então. Aqui a suíte, também ar-condicionado. Você percebeu todos os ambientes desse apartamento, cobertura com ar-condicionado. Aqui uns nichos. Aqui o armário bem grande também. Então, bem completo. Aqui, na verdade, você vai trazer para esse apartamento, seus bens pessoais, uma decoração pessoal. A venda dessa cobertura, ela será do jeito que está aqui. Tudo que você viu aqui nesse apartamento, fica do jeito que está. Agora, quem quer conhecer a parte de cima dessa cobertura duplex, que eu tanto falo cobertura duplex. Aqui a gente tem uma mesa, algumas cadeiras. Nossa, sacada bem legal. E aqui a gente vai subir agora, conhecer a parte de cima dessa cobertura. Aqui também conheço outros apartamentos nesse residencial, que fecharam, continuaram essa parte em reiki aqui. Fecharam até lá no final. Alinharam essa parte do piso aqui, também é uma ideia bem legal. Tiraram essa porta. Aí você ganha bastante espaço aqui na sua área interna, nessa sala aqui de estar. Fica um ambiente todo integrado e fechado, daí tudo com reiki. Tudo fechado em reiki. Bora subir e conhecer. Ah, mais uma coisa. Aqui nesse cantinho, olha só. Tem a quarta cadeira, que é ali daquela mesa. Com as quatro cadeiras. Aqui, a sua imaginação é que vai mobiliar esse cantinho aqui. De repente uma adega, um bar, umas plantas. Enfim, aqui você deixa a imaginação voar e fazer o que você quiser. Subir para a segunda parte da cobertura. Vamos lá. A área total dessa cobertura aqui, ela passa um pouco de 270 metros quadrados privativos, tá? 270 metros quadrados privativos. Um pouco mais do que isso. E olha só. Isso aqui. Toda essa área gourmet aqui. Na verdade, mais uma cozinha completa. Só que essa aqui fica bem de frente. Para o quê? Para o quê? Para o quê? Para o quê? Bom, já falo o que tem ali em cima. É, você já deve estar imaginando o que tem ali, né? Olha só. Churrasqueira gigante essa churrasqueira. Bem grande mesmo. Essa ilha, aqui no meio da área gourmet. Cozinha completa, a geladeira com frisa. É, bem completinha. Aqui uma mesa. Fazer as refeições. Tudo fechado, né? Esse ambiente aqui, ele pode ser todo fechado. Olha só a vista lá fora. Olha que lindo que está o céu e o mar. Então, aqui pode ser tudo fechado. Eu entrei aqui, já deixei aberto essa área aqui. Mas isso aqui tudo pode ser fechado. Né? Com essas folhas blindex aqui. Aqui também. Puxar todas aquelas folhas para cá. Temos um ar-condicionado aqui também. Esse ambiente todo aqui pode ficar climatizado. Né? Aquele calorão. Aqui dentro você vai estar climatizado. E aqui fora. Olha só a surpresa que eu deixei para agora. O que a gente tem aqui? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Uma piscina privativa. Aqui em cima. A parte de cima dessa cobertura duplex. A gente tem uma piscina privativa. Olha. A exclusividade. Olha. A sofisticação. E o glamour de você ter a sua piscina privativa aqui bem de frente. Olha que sorte que eu tive hoje na gravação desse vídeo. Olha que linda que ficou essa vista. E eu, conversando também com outras pessoas. Muitos de nós que moramos aqui na Praia da Armação achamos essa vista aqui uma das mais bonitas. Toda a Praia da Armação aqui. Diversas praias lá naquele canto. Ponta da Vigia lá na frente. Várias praias naquele canto lá. Aqueles verdes. As costões lá, aquelas montanhas. Olha que linda. Essa vista aqui. Vem junto também. Essa vista vai ficar aqui para sempre nessa cobertura duplex. Então, com essa piscina. Que vontade de dar um mergulho aí, hein? Coisa boa, coisa linda. Aqui então. Avenida, mais uma vez. Mostrar a avenida pra você. Aqui você está de frente pra avenida. As costas, na verdade, do prédio. Pra avenida Eugênio Krauss. Aqui toda a penha. Praia da Armação. Ali alguns prédios. E você está aqui com a sua cobertura privativa. A sua cobertura, perdão, com a piscina privativa aqui. Vamos descer. Vamos descer. Mais uma vez a vista. Vou deixar você aí com algumas vistas aéreas aqui do entorno do prédio. Já já eu volto com você pra finalizar esse vídeo e te dar mais algumas informações. Confere algumas imagens aéreas aí da praia da Armação aqui em Penha, Santa Catarina. 3, 2, 1. Here we go! 3, 2, 1. 3, 2, 1. Here we go! Então era isso que eu tinha pra mostrar pra você nesse vídeo. Esse apartamento cobertura duplex de frente para a praia da Armação aqui em Penha, Santa Catarina. No único residencial aqui nessa região. Que realmente é pé na areia, como você conferiu aí no vídeo. Nas imagens. De dentro do apartamento você desce, passa pelo jardim do condomínio e coloca o seu pé na areia da praia. Realmente, Penha-Areia é um apartamento cobertura com mais de 270 metros quadrados privativos. Se você gostou desse apartamento e quer ter mais informações sobre ele aqui embaixo, aqui em cima, em algum lugar na tela, vai ter botão pra você clicar e ter todas as informações que você precisa, inclusive o preço. E também se precisar falar com um dos nossos consultores para agendar a sua visita, estaremos à sua disposição. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, porque você será sempre o primeiro a receber todas as novidades, oportunidades como essa e tudo o que acontece aqui pelas nossas praias. Legal? Grande abraço! E a gente se encontra por aí, num próximo vídeo. E a gente se encontra por aí. E a gente se encontra por aí.